Muita gente se perde um pouco e fica muito nesse pensamento, nesse pensamento de, caramba, eu tenho que me preocupar em ganhar dinheiro já, sabe? Se você se prepara, até mesmo em um tipo de música, vou me preparar no pagode, bicho, as pessoas vão saber que você toca pra caramba aquele gênero, as pessoas vão saber que você grava pra caramba aquele gênero, as pessoas vão saber que você sabe falar daquele gênero e elas vão procurar aula com você. Esse meio de trabalho, a gente consegue trabalhar em vários aspectos, em vários lugares, em vários modos, né? Seja dando aula, seja gravando, seja fazendo show. Mas o importante é que as pessoas saibam que você é bom, você precisa provar pra você mesmo que você pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, que você é um cara aberto, que você é um cara preparado, até mesmo pra ganhar seu dinheiro. Se você se prepara, meu irmão, as pessoas vão ver que você tá preparado pra ganhar o dinheiro que elas querem dar. em determinado trabalho. Se você se prepara, você, não, vou chamar aquele cara porque tá preparado, é aquele som que eu quero. Hoje em dia a gente tem internet, hoje em dia a gente tem esse veículo de data cara-tapa. Todo mundo conhece todo mundo hoje, fica fácil. Essa coisa de se preocupar mesmo com ser melhor a cada dia, ser mais aberto a cada dia, sabe? Isso ajuda as pessoas te verem. E aí Tchau.